E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo, se inscreve no canal pra acompanhar tudo que a gente vai lançando. E tu que já nos acompanha, bem-vindo de volta. Inclusive hoje o vídeo é de uma pergunta de um comentário de usuário corrida de bolinha de gude que nos acompanha aqui várias vezes, já comentou aqui no nosso canal, muito obrigado velho. Não sei se é ele ou ela, né, que é esse nome. Mas ele perguntou, quando eu fiz um vídeo lá comparando o Creepy de Planeta X, já faz tempo isso, ele perguntou comparando o It's a Wonderful World com o Savile Wonders, o que eu achava dos dois jogos, a comparação entre os dois. Então hoje eu vou fazer isso, eu vou comparar esse cara aqui com o Savile Wonders e eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dizer qual é o que eu prefiro. Bom, esse aqui tá na minha coleção, o Savile Wonders não, então vocês já imaginam qual é o que eu prefiro. Mas vamos lá, vamos ver o que eu tenho a falar sobre esses dois jogos. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, o It's a Nerf World é um jogo que foi lançado depois, esse é um jogo que tu encontra assim, pela qualidade dos jogos, como ele é super barato, tem promoção na Bravo durante a Black Friday, acho que agora estão uns 200 reais na Bravo, mas ele já chegou a estar 150, até menos pagando no Pix na Bravo. Então é um jogo assim ó, que no Brasil acabou ficando muito barato, ao contrário do Savile Wonders. Muito bem, o que eles têm de parecido? Bom, pra começar o nome né, Wonderful World e Savile Wonders. É, mais ou menos parecido né, Wonderful e Wonders Maravilhas, essa é a primeira semelhança. Mas o que o pessoal pega nesses dois jogos, na verdade, é a semelhança nas mecânicas, numa mecânica específica né, que é o drafting. O que é isso? Nós recebemos sete cartas no início da rodada, isso só jogando em três ou mais jogadores, né, e aí tu escolhe uma e passa as outras pro jogador ao teu lado, e isso vai alternando a cada era no Savile Wonders, e aqui a cada rodada que são quatro. Então essa mecânica de tu escolher, né, a carta e ficar com ela e passar, tem em outros jogos, mas isso deixa esses dois jogos bem semelhantes. Eu considero a principal semelhança entre eles, e outras coisas eu acho eles um pouco diferentes, mas tem uma premissa de tu tá construindo, aqui tu tá construindo a tua cidade, lá tu tá construindo as maravilhas, né, tem uma fase de mais ou menos de recurso que num tem no outro não. Bom, beleza, primeira coisa. Uma coisa comparando os dois. Pra dois jogadores esse aqui é mil vezes melhor. Eu não gosto do sistema de dois jogadores do Savile Wonders, eu acho que ele insere uma terceira cidade, uma terceira maravilha ali, que fica alternando o gerenciamento. Então eu não gosto muito daquela mecânica, eu prefiro muito mais que funcione redondinho. Por que ele funciona redondinho? É que a interação é menor nesse aqui, entre os jogadores. Não existe um conflito que no Savile Wonders tem, né, que tem a questão militar ali que vai ter conflito. No Savile Wonders tu pode comprar recursos do adversário dando moedas pra ele, nesse aqui tu não pode. E aí entra uma questão que eu acho que é a grande diferença, que é o gerenciamento de recurso nos dois. No Savile Wonders tu pega, tu baixa um recurso, ou tu paga por ele e ele fica na mesa e ele tá permanentemente ali. Então tu não precisa pagar, tu não descarta ele, tu não precisa pagar ele. Ele vai ficar ali, né, pra ti o tempo todo. Esse aqui tu vai baixando as cartas e tu pode descartar elas pra ganhar um cubinho de recurso e as cartas tem pré-requisitos ali que são esses cubinhos. Então tu tem um gerenciamento que tu tem que ir cuidando. Ah, eu tenho que conseguir construir essa carta porque depois vai ter a fase de produção. E aí as fases, quando tu completa uma carta ela já imediatamente começa a produzir, se ela for na vez de produzir aquele recurso que ela libera. Então o gerenciamento de recurso desse aqui eu acho muito mais legal, bem mais desafiador. Lá no Savile Wonders tu tem que conseguir os recursos no início, se tu não conseguir no início tu vai ter problemas mais pra frente, aí começa a ficar mais caro, tem que comprar dos adversários. Então ele tem essa interação um pouco maior, mas o gerenciamento de recurso desse aqui eu acho muito mais legal porque tu pode escolher uma carta tanto pra construir ela como pra descartar ela. Então eu acho que nisso o jogo me ganha, de tu ter um planejamento. E o desafio dele é isso, é tu ir planejando assim lá no fim, ah, eu vou construir essas cartas aqui e eu vou ter bastante recurso no fim, então na última rodada eu vou tentar construir outras cartas que vão me dar pontuação. Bom, pontuação, os dois assim, tem bastante opções de pontuação. Então lá o Savile Wonders pontua pelo tipo de carta, tem a pontuação militar, tem a pontuação científica, né? Eu acho bacana, tu tem um cuidado a mais lá, outra coisa da interação que é o seguinte, a pontuação científica é bem forte naquele jogo, então por mais que tu não queira fazer a científica, tu vai queimar uma carta científica. No It's Own of World eu acho mais difícil fazer essa marcação, tu não fica cuidando tanto o jogo do adversário, ele é um jogo quase mais solo, que é outra característica desse que eu gosto, o modo solo dele é super desafiador e é muito legal de jogar. Então é outro jogo que tem um modo solo muito legal, que eu gosto, que é outro ponto que ganha do Savile Wonders pra mim. Então, no geral, o que me bucha muito mais pra esse aqui, eu prefiro ele até que eu tenho ele na coleção, o outro eu vendi, é essa questão do gerenciamento de recursos, das mecânicas, das produções. Ele tem uma coisa ali, sempre que tu é o que mais produz, tu ganha um tokenzinho, não sei se tem aqui, mas é um tokenzinho que vai te dar pontos no final também, que é esses tokenzinhos aqui da general e do, acho que é do magnata, agora não lembro o nome, é um economista, alguma coisa assim. E aí esses tokens podem virar multiplicadores, já vale um ponto, mas tu tem cartas que podem fazer eles pontuar a mais pra ti. Então tu tá vendo, se tu tá ganhando muito Doom, de repente tu vai atrás dessas cartas pra aumentar essa pontuação no final. Então, eu acho que a pontuação dele muda cada jogo, é bem desafiador. O Seven Wonders tem um pouco disso, mas tu tem que seguir certos caminhos. Aqui tu pode seguir certos caminhos, mas dependendo dos recursos que tu tem, tu pode pulverizar isso, né? Tu pode ir mudando. E aí tem pontuação por tipo de carta, ele tem um modo que tu pode mudar qual é a tonação, se vai ser um jogo simétrico ou assimétrico. Bom, isso tem um pouquinho no Seven Wonders, com as maravilhas da simetria ali, né? Que cada um vai usar um tabuleiro diferente, vai ter poderes diferentes também. Então assim, são dois bons jogos? São. Mas assim, esse aqui pra mim é mais jogo que o Seven Wonders. O Seven Wonders eu acho que é um jogo mais clássicozão, mais conhecido, talvez por isso que ele faça tanto sucesso. Mas assim, custo-benefício pra mim não tem diferença aqui no Brasil. Esse jogo tá saindo muito barato, né? E provavelmente ele vai esgotar e não vai voltar. O Seven Wonders já se esgotou, voltou, e ele é bem mais caro. Mas sem dúvida, pra mim, pessoal, sem ficar em cima do muro, eu acho que esse aqui é mais jogo, eu gosto dele. Esse gerenciamento do recurso dele me ganhou demais. Então tá aí, pessoal. São meus pontos de vista do Seven Wonders e do It's a Thunder of War. Espero que tenham gostado. Se vocês têm mais curiosidades, deixem aí nos comentários que a gente tenta responder em outros vídeos. Valeu, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto